Essas carecas que elas gostam mais Fala aí meus amigos do Carro do Careca, tudo bem com vocês? Careca aqui, numa garagem que já tá conhecida do canal aí A garagem do meu amigo Fábio de Mauá Esse cara acha umas raridades pessoal, que eu não sei o que acontece, viu? Ou as raridades acham ele, não é possível Mas, olha aqui atrás de mim Lembra daquele Golf do vídeo do Astra vermelho? Que ele tava aqui na garagem quando a gente foi entregar? Ele tá aqui pessoal, disponível à venda no canal Carros do Careca com exclusividade Trata-se de um Golf SL2000 em excelente estado Pessoal, pensa num carro, assim, impressionante Eu posso garantir e afirmar que esse carro aqui, esse Golf, ainda é mais novo Mais novo, mais pelo do que aquele Astra Acredite se quiser Se você tá procurando um carro desse Numa raridade Um negócio que não existe mais Você acabou de encontrar Eis aqui o exemplar de 2001, tá? Com mecânica alemã SR importada Na minha opinião, eu prefiro mais essa mecânica do que a que veio depois, tá? E o Careca vai bater um papo com o proprietário E também mostrar um pouco dos detalhes do carro pra você Antes, dá uma conferida nesses detalhes E veja se o Careca tá falando alguma besteira E 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 o Careca tá falando alguma besteira Se inscreva no canal. 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 E ele me ligou um dia, à noite, falando que ele era aqui de Mauá, que ele tinha um Astra para vender. E aí ele falou uma senha. Ele falou, não, eu tenho um Astra padrão Misa. E eu já expliquei em outro vídeo, padrão Misa, original de Campinas, Júlio Realidade, esses caras são famosos. E eu fiquei curioso para ver, porque eu já tinha visto um Astra no padrão Misa. E eu vim um dia aqui, fiquei impressionado e resolvemos colocar o Astra no meu canal lá, à venda. E foi um sucesso. E foi vendido para o Bento, lá em Itapeva. O carro foi de guincho, né, Fabião? E o Fabião me contratou para vender o carro dele. Graças a Deus deu certo. Foi legal a negociação lá, Fabião? Deu tudo certo? Tudo certo. Tudo conforme a gente combinou, dinheiro na conta certinho, sem encheção de saco nenhuma. Ficou com o cara te ligando? Não. Enchei o saco? Liga para mim, pessoal. O pessoal enche o meu saco, eu sou pago para isso, entendeu? Vocês me contratam, eu tenho a dor de cabeça que vocês não querem ter. E o Fabio é um cara que não tem tempo, é um cara que não tem paciência e não tem saco para aguentar os chatos que chegam através dos anúncios, perguntando cada coisa, querendo trocar com terreno, trocar com piseiro, trocar com loja em Osasco. Nada contra Osasco, mas cara, o cara quer trocar um carro numa loja, é complicado. Enfim, geralmente quem está anunciando um carro nessa raridade, ele quer vender somente, ele não aceita troca, ele não quer rolo, ele quer só vender, porque provavelmente ele já está de olho em algum outro carro. E esse cara aqui, ele tem um irmão que mora em Águas de Lindóia, ele conhece o pessoal da cena dos carros antigos, né Fabio? E para melhorar, o cara ainda é mecânico, mecânico trabalhando na Volkswagen, o cara que manja muito. E assim, ele tem um defeito, que eu posso falar na frente dele, ele é aquele cara crica, ele tem toque. Eu já falei isso no outro vídeo, mas ele tem toque. E o toque dele, pessoal, é um toque do bem. Você tem toque? Tem. Você tem uma ideia? O carro dele, o carro dele por debaixo, você pode passar o dedo e colocar na língua, assim ó. O cara que faz isso para você, para você ver. Que dá para fazer de tão limpo que é, pessoal. O carro é limpíssimo. Mostrei agora um pouco dos vídeos que eu fiz aqui dentro da garagem. Vou mostrar o carro mais por fora. O cara que quer andar nesse carro. E ele está aqui, ó. Essa raridade, ó. Olha aqui, que Golf 0, 0, 0. Vocês já viram um pouquinho dele aí, eu mostrei, né? E ele está à venda na OLX, na minha loja Pro, na OLX. E também aqui no canal Carros do Careca, lá no Insta, tá bom? Pessoal, que tiver interesse, entra em contato comigo, né? E eu vou passar os detalhes. O carro está disponível em Mauá, tá? É um carro com preço diferenciado. Esquece tabela FIP. Isso aqui é uma raridade. E eu vou dizer mais, pessoal. Você já viram um Golf? Um Golf desse aqui, sapão, que não tem ar-condicionado e vidro elétrico. Ele não tem. Tem trava elétrica, mas não tem vidro elétrico. É coisa do outro mundo. É muito raro. E alguns vão falar, você está louco comprar um Golf sem ar-condicionado? Você está louco? Mas está aí o detalhe. Não existe Golf assim, desse jeito. Esse carro era uma versão de entrada, né? Porém, caiu nas mãos de um cara cuidadoso, que deu esse talento nele. Vou mostrar um pouquinho para vocês do que ele tem de acessórios aqui. Pessoal, o Fábio mandou instalar lâmpadas de LED, pois o conjunto óptico desse carro está muito novo. Olha para isso, ó. Tá? E ele comprou o carro já com essas rodas. Esse carro originalmente vem com umas calotas, aro 14, muito feias, roda de ferro, aro 14. E está aqui instalado com quatro molas Eibach, né? Para dar uma roda aro 17 nesse nível aqui, com a altura original, o carro fica estranho, fica feio, fica muito feio. E existe, para quem conhece, tá? Isso é para quem conhece. Os não entendidos, não falem besteira. Procurem pesquisar o que o careca está falando, tá? Existe uma marca de molas chamada Eibach. Ela é alemã. Eu já mostrei no outro vídeo lá da Bonfim Pneus, que eles vendem, né? E esse carro está com quatro molas Eibach, tá? Pro kit, que é o kit de molas preto, que não baixa tanto o carro. Ele baixa um pouquinho só para a altura ficar similar a um Audi, assim, tá? E as rodas de New Beetle, pintadas em cinza, aro 17, com quatro pneus continental. Ó, pessoal, continental. Quatro pneus continental zero, que não tem 500 quilômetros ainda. Tá vendo aí? Olha isso. Ficou bonito, não ficou? Olha. Detalhe, hein? Olha a drenagem desse pneu. Gente, que carro lindo. O carro, falando um pouco mais do carro, está com um vidro em sufilme verde natural, tá? Essa coluna aqui, ó, também, ela foi adesivada, né? Originalmente ele vem em prata. Verde natural. O carro não tem um retoque sequer. Um retoque. Pessoal, o Careca tem aquele aparelhinho de medir a espessura da tinta. Ó, pessoal, eu já mostrei em outros vídeos, o Careca tem esse aparelho que faz a medida da pintura, da camada de tinta. E eu já expliquei para vocês que até a medida de 0,15, 0,20 é original. Esse carro é 0,10, 0,15 no máximo, todo ele. Você pode colocar o aparelho em tudo. É um carro que não tem repintura. Ele é todo, todo original. Ó, ó. Você pode colocar aonde for aqui, ó. Ele vai dar a mesma medida, está vendo? Olha isso. Ah, mas e o capô? Capô, geralmente, é... O pessoal faz repintura. Pessoal, ó, 0,10. Capô, original, pintura de fábrica, de fábrica. De como... De quando saiu lá do Paraná, em 2001, o carro está aqui. A Volkswagen, ela é uma marca que tem essas coisas, de muitas vezes fazer carro. Antigamente tinha isso, hoje não mais, né? Mas os caras tinham esse detalhe, sabe? De... Ah, vamos fazer carro... Ó, olha isso. Olha isso. Vamos fazer carro mais básico, porque... Um carro desse um pouco mais caro... O pessoal, muitas vezes, que queria ter acesso, não ligava para um ar-condicionado. Ele tem direção hidráulica de fábrica. Olha o que eu falei, ó. Vidro de maçaneta. Pessoal, isso aqui é uma raridade. Para quem procura um Volkswagen Golf, curte essa nave, e não liga para ar-condicionado, que é originalidade, o carro está aqui. Olha isso. Trava carneiro, tá? O carro tem. Ele tem o alarme original da Volkswagen. Os tapetes, ó, de Golf original. Ele tem um som mais moderno, tá? Ó, original Volkswagen. MP3. Olha isso. Vocês já viram um Golf desse ano, que tem esse porta-copo ainda inteiro desse jeito, com a borrachinha inteira, funcionando tudo, ó? Se liga nisso, tá? Outra coisa. Todos esses Golfs, eles têm aquele problema do painel ficar grudando, tá? Esse aqui já foi feito o trabalho de tirar aquele plástico, aquela camada de borracha que a Volkswagen colocava e deixava ele grudando. Esse aqui não tem, tá vendo, ó? Tô passando a mão aqui, ó. É lisinho. Muito melhor assim, tá? É... Ah, alguns vão falar, mas não tem como, pessoal. Aquilo, eu não sei o que era. Era um PU que eles colocavam aqui, que dava um acabamento bonito quando o carro era novo. Mas com o tempo, com o calor do nosso país, ele ia ficando grudando, tá bom? Olha as laterais. Eu já mostrei um pouquinho, um pouco agora pra vocês, mas eu tô aqui filmando e gravando. Esse carro tem abertura do combustível elétrica, tá vendo? Mas ele não tem ar-condicionado. Olha que interessante. Ele não tem ar e não tem vidro elétrico, mas ele tem contagiros. Ele é o Golf, direção hidráulica. Ele é o Golf que você conhece, tá bom? É... Regulagem de altura dos faróis. Esse carro tá lindo, pessoal. Lindo, lindo, lindo. É um Golf raro. As maçanetas não são pintadas nessa versão. E eu vou te falar. Quem comprar esse carro vai realmente sentar num carro muito, muito, muito novo. Esse é mais novo do que o Astra, que era menos rodado que esse carro. 2009, o Astra tinha 50 mil quilômetros, né? Ele era novo também, mas eu garanto pra vocês. Esse aqui é mais novo. Muito mais novo. Tá bom? Bom. O cara que tá gravando esse vídeo aqui na garagem, Porque a rua tá muito movimentada. E uma raridade dessa, você não pode vacilar, pessoal. Você deixar muito na rua ali, é um perigo. Mas a gente vai ter que tirar ele pra fazer umas fotos pra página, né? E eu quero dar uma volta nele também. Tô curioso pra andar nessa máquina. Faz tempo, eu já tive um desse. Esse carro é uma delícia de andar. É isso aí, pessoal. O cara que tá aqui no Golf. Olha que carro novo. Eu não resisti. E preciso dar uma voltinha, né? O meu cameraman aí está filmando. E, gente, eu precisava fazer essas impressões aqui pra vocês, Porque o carro, ele é lindo de se ver. E o que é lindo de se ver, a gente também quer degustar, né? E eu precisava andar. Cara, que carro novo, novo. Ó, a gente tá andando aqui. E vocês percebem que não tem um barulho. É igual um carro zero, tirado agora da fábrica, tá? Esse carro, mesmo com roda 17 e com as molas Eibach, que eu já falei que o carro tem, Ele não bate, não faz barulho. Porque ele não é um carro rebaixado, tá, pessoal? Ele é um carro que, pra quem não entende, o careca vai tentar explicar. As molas Eibach, elas fazem um rebaixamento do carro mínimo de dois, três dedos. E ele fica original, padrão alemão, original. A altura desse carro, hoje, é a mesma altura que um Audi A3 sai de fábrica. Entendeu? Pro Brasil, o Golf, geralmente, é um carro com a suspensão mais alta. E como esse carro vinha com aro 14, então a suspensão dele era muito alta. Era um Jeep. Olha isso, pessoal. Olha o volante desse carro. Olha isso. O carro não tem barulho, não tem, sabe, inheco-inheco. E olha o que a gente tá passando, mostra a rua. A rua é esburacada. Aqui em São Paulo não tem rua que não seja esburacada, né? É complicado. Esse carro tem um motor 1.6, 16 válvulas. É oito. É oito. Oito válvulas, desculpa. Esse carro tem um motor 8 válvulas. Ele puxa muito bem. Claro, não é um canhão, mas é um carro que tá espetacularmente novo. Olha isso. Olha, né? Tá de parabéns esse carro, meu amigo. Ah, não tem ar. Ah, não tem vidro elétrico. É verdade. Mas o carro é novo. Pra quem quer um carro novo, um carro, um carro de, é, realmente com qualidade, acabou de encontrar, pessoal. Acabou de encontrar. Lindo o carro. O carro tá perfeito. O cara é que vai fazer um vídeo externo dele na rua, 360, pra mostrar pra vocês o que eu tô falando. Eu tô dirigindo aqui e eu tô impressionado, cara. Pensa num carro novo. Ah, o ar-condicionado é uma coisa que te incomoda? Tá bom, então pula no nosso anúncio. Não é pra você esse carro. Esse carro é pra quem é um purista que quer um Volkswagen antigo, em perfeito estado. Vocês podem procurar Golf na WebMotos, no LX, só tem carro detonado. Geralmente, o pessoal já colocou roda 20, já fez suspensão fixa, já fez suspensão de rosca e por aí vai. Né? Então, é, só tem carro detonado. Esse carro aqui tá novo. Novo, novo. Realmente, cara, impressionante. Como o carro tá novo. Vou abrir um pouquinho aqui. Ó, o carro tem um barulho, tá vendo, pessoal? Tem um barulho. Esse carro vai rodando pra qualquer lugar do Brasil. Se você for de longe, eu aconselho buscar de plataforma, porque ele não tem nem batida de pedra, pessoal. Carro que realmente dá até dó de colocar numa estrada pra ir aí pra um lugar muito longe. E é isso aí. De rolê, de golfe, sapão, novo, novo, novo. Aqui no Carros do Careca. Só o Careca pra trazer um carro dessa categoria, dessa qualidade pra vocês, pessoal. Pode procurar. Ninguém vai fazer um vídeo andando no carro, mostrando esses detalhes. Mas o Careca é chato e entende a sua chatice também. Sabe que você quer um carro assim. Não aceita menos que isso. Então, tá aqui. À disposição. O Careca terminando de dar essa volta. Ó, filma aqui, ó. Maçaneta, hein? Ó, olha o espelho retrovisor. Não é elétrico, não. É raiz o negócio aqui, tá vendo? Olha o ar, olha aqui, ó. O ar tem recirculação, né? Mas ele não é condicionado, tá bom? Olha a manopla de câmbio desse carro. Zero, zero, zero. Isso aqui é um golfe, novo. Acabou de encontrar. É isso aí, pessoal. O Careca apresentando esse carro pra vocês. Espero que vocês gostem aí. Se você chegou até o fim aqui desse vídeo. Com certeza você tá gostando do conteúdo. Curta, compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, no Insta, no Facebook, tá bom? Um beijo do Careca. Fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau. Se inscreva no canal 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 E aí